Nota aí Games de volta e galera dessa vez mais um vídeo com novidade do PES 2019 Dessa vez o novo parceiro do PES 2019 e também o detalhe de quem é que vai estar a mais aí na demo E outras novidades e informações sobre o PES, então fica ligado que o vídeo está insano e vamos lá Então manos, vamos para o vídeo que agora temos um trailer também, um trailer teaser do Mônaco Que é o time que vai estar confirmado aí, licenciado no PES 2019, inclusive vai estar na demo Então bora para o vídeo, vamos que vamos cruzada, mostrando aí, olha mano, olha esses gráficos O negócio está insano velho, está insano, então confirmado aí o Mônaco é o novo parceiro do PES Lembrando que ele vai estar confirmado na demo e o novo embaixador do PES é o Falcão, ele mesmo Esse centroavante aí que meteu nessa caixa mano E também teremos a possibilidade de vir numa DLC o Estádio Luiz 2 O que é esse estádio? Esse é o estádio do Mônaco Então manos, vamos ter esse estádio lindo que está aparecendo aí na tela para vocês E também a Ligue 1, a Liga Francesa né, no caso vai estar toda licenciada Como vocês podem ver nessa imagem também com todos os clubes aí licenciados Todos os clubes licenciados da Liga Francesa permanecerá ainda E também teremos a capa versão aí do PES 4 e do Xbox One Com o Falcão e o Coutinho do Mônaco e do Barcelona Essa capa que também pode ser adquirida por você Não sei aonde, mas vocês vão poder comprar aí em algum lugar que venda né Sobre a tour e a demo, temos algumas informações para passar aí Então, bom, nesse sábado dia 21 que teremos aí a final da PES Liga As finais né, então vocês acompanhem Que além de vocês estarem acompanhando Vocês podem estar ganhando Podem não, vocês vão estar ganhando Uma lenda exclusiva level 1 Lá para o PES 2019 Então acompanhem Com narração do Guerreiro, narrador digital E também do Juliano Comentários do JulianoTDB Vai estar insano, então acompanhem Sábado no canal Oficial PES Acho que começa umas 5 ou 6 da manhã E vai hoje o dia todo mano Então acompanhem, é só vocês estarem lá E ficarem assistindo E vocês já vão estar ganhando aí a lenda level 1 Lembrando também que o PES vai vir confirmado com 25 GB Vai estar muito grande Porque mano, vocês sabem né Agora vai ser focado na nova geração Gráficos melhorados Jogabilidade melhorada O jogo vai ficar um pouco maior Porém não vai ficar nisso aí não Depois que vai vir Depois de uma semana mais ou menos Vem uma atualização E o jogo pode chegar até 30 GB Com essa atualização velho Que pode vir aí Mais estádio Mais, sei lá Pode vir também bolas Chuteiras, tudo mais Melhorias na jogabilidade Jogadores novos E tudo mais Então vai vir mais atualização E vai deixar o jogo mais pesado Então prepara aí que vai dar uns 30 GB No seu Playstation 4 Ou no Xbox One né Mas então as novidades eram essas Por isso agora é que vocês tenham gostado Deste vídeo Não se esqueçam de se inscrever E de deixar o like Lembrando que vai ter muito vídeo de PES 2019 Aqui no canal Vou dar uma focada legal no PES este ano Vai ter gameplay Vai ter muita tutorial Vai ter muita coisa Muita novidade Curiosidade, notícia E etc Então mano, se inscreve aí Vamos tentar bater aí Os 100 mil inscritos Até o final do ano E fortalece no like Tenta bater uns 500 likes Neste vídeo Conto com o apoio de vocês E quem está chegando agora no canal Seja muito bem-vindo Um abração Nos vemos no próximo vídeo Não esquece também de assinar E de ativar o sininho Para vocês estarem sempre recebendo as notificações Beleza? Forte abraço a todos Falou Fui Tchau Tchau Tchau